Abertura E eu sou louco com você Tá, tá na cara Já não dá mais pra esconder Tá, tá na cara E eu sou louco com você Tá, tá na cara Já não dá mais pra esconder Tá, tá na cara Só pensando por você Algumas noites eu chorei Esperando por você Quantos noites eu comprei Toda a voz de amor Toda a voz de amor Me curar com os meus Toda a voz de amor O meu remédio é você Toda a voz de amor Me curar com os meus Toda a voz de amor Toda a voz Toda a voz de amor Toda a voz Toda a voz Toda a voz Toda a voz E eu sou louco com você Tá, tá na cara Já não dá mais pra somber Tá, tá na cara E eu só lenta por você Tá, tá na cara Já não dá mais pra somber São desanguei por você Quantas noites eu chorei Me esperando por você Quantas noites eu não sei Tô tentando de me curar meu césar Tô tentando de me curar meuar Tô tentando de me curar meu césar Tô tentando de me curar meu césar O meu remédio é você Só quem sabe o que eu passei Tantas noites eu chorei Esperando por você Quantos cargos eu toquei Toda tarde, amor Tô carada de amor em mim por acontecer Tô carada de amor em mim por acontecer Tô carada de amor, o meu remédio é você Tô carada de amor e vem curar com Deus Tô carada de amor, o meu remédio é você Tantas noites eu chorei Tantas noites eu chorei Tantas noites eu chorei Obrigado.